O hidrogênio fala-se muito, a água hidrogenada. O hidrogênio é um elemento, conforme disse o Dr. Carter em um programa recente, um gás que representa o céu na antroposofia, enquanto que o oxigênio representa a terra. O H2O, que é a água, é o casamento do céu com a terra. Agora, qual a aplicação do hidrogênio para a saúde? O gás inalado, a água hidrogenada, realmente faz bem? Quais são os cuidados que deve-se ter para se ter um bom equipamento para que não haja contaminações, problemas com a produção dessa água hidrogenada? Este é o assunto do programa Saludos de hoje, que está começando agora. Muito boa noite a você. Começa aqui mais um Saludos, que é transmitido todas as sextas-feiras, às 18h, pela ComBrasil. Nossa TV, canal 20, Oi TV, canal 28, Claro Game, Bratel, canal 3, Sky, canal 28 e Vivo Fibra, canal 239. Todos os programas depois exibidos ficam disponíveis na íntegra e também em trechos compactos com os melhores momentos em dois canais do YouTube, João Carlos Baldan e Além de Agulhas. Eu peço ao espectador, ao teleinternauta, que curta, compartilhe se você acha que vale a pena para os seus amigos, para as suas pessoas, para dar mais visibilidade ao canal. Todas as chamadas dos programas e dos compactos são publicadas no Facebook, LinkedIn, Twitter e no Instagram, arroba jcbalgan.acupuntura. O programa Saludos tem um patrocínio da Nova Ciência, empresa líder em equipamentos de medicina integrativa, inclusive nós somos representantes da Nova Ciência, em nossa loja virtual vendemos todos os equipamentos da Nova Ciência e da Essential Energy, a natureza em frequências a serviço da vida. Por intermédio do site da Essential Energy, você pode baixar e-book, é um site bastante interativo, você pode ajudar os seus tratamentos e para os teles internautas, os espectadores, no cupom colocando jcbalgan, tudo junto, caixa alta, você tem um desconto por conta de serem conhecidos aqui do nosso programa. Muito bem, a pauta de hoje é sobre o hidrogênio. A água hidrogenária está em moda hoje, todo mundo fala para a utilização de várias patologias, mas afinal, o que é o hidrogênio, para que ele serve, como serve e quais os cuidados com os equipamentos. Para falar sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber o Rafael Durante, que é um colega, um amigo nosso, já esteve em nosso programa aqui, já falou da energia Tesla, já falou da bobina Mischi, ele é biomédico, técnico em eletrônica e também engenheiro elétrico. Muito boa noite, Rafael Durante, é um prazer recebê-lo, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade que estamos tendo de conversar um pouco sobre esse tema importante que é o hidrogênio. O que é o hidrogênio? Bom, no princípio, para a gente ter uma ideia, muita gente já tem isso como, digamos assim, por consciência. O hidrogênio está no universo, praticamente o sol inteiro... Uma bomba de hidrogênio? Então, digamos assim, sabia que o sol é frio, não é? O sol é frio no centro, porque o hidrogênio, de forma líquida... É gelado. É gelado. O que faz aquela atmosfera ser combustível é por conta das reações nucleares que existem na atmosfera, na parte externa do sol. Essa é uma novidade, anotem aí. O sol é frio, é gelado, é isso mesmo? Exatamente, o interior, sim. É que a parte externa, naturalmente, o hidrogênio em combustão, a altíssimas temperaturas por conta das reações atômicas que existem, provoca a produção do hélio e das, digamos, das reações de, como dizer, de radiações eletromagnéticas, reações eletromagnéticas que nós recebemos do sol como a própria luz que nós enxergamos. Então, comprimentos de ondas diversas, eletromagnéticas. Agora, o hidrogênio é primaz no universo inteiro. No planeta, por exemplo, se você observar que nós somos dois terços de água, o planeta Terra é um planeta artificial, o planeta água. Dentro da composição da água, nós temos dois terços dessa água de átomos de hidrogênio e um terço de oxigênio. Não, e o organismo humano também, em comparação com o próprio planeta, com a própria Terra, também é dois terços de água. Sim, 70% de água. 70%. Exatamente. Então, do nosso peso corpóreo, 70% em geral, dependendo do biotipo, do biotipo, melhor dizendo, você pode considerar 70% de água intersticial. E disso, dois terços é hidrogênio. Então, podemos dizer que o hidrogênio, no sistema, inclusive, da química oligrânica e da química inorgânica, é fundamental, são as pontes de hidrogênio. Então, se você observar dentro do contexto da própria natureza, o hidrogênio está presente em tudo. Nos vegetais, nos animais, nos minerais, nas composições químicas, na construção desses elementos. E o que acontece? A gente não dá esse devido valor ao organismo, no caso, falando da própria biologia, vamos dizer assim, porque a gente dá muito mais valor para o oxigênio. O oxigênio, aparentemente, é muito mais fundamental para a nossa existência, porque faz parte da respiração celular aeróbica, como a gente aprende na bioquímica. Mas, se a gente observar todos os estágios que existem para acontecer ATP sintase, a produção do ATP, nós vamos ver o seguinte, que em todas aquelas etapas, desde a glicose, glicólise, até chegar no ciclo de Krebs, depois do ciclo de Krebs, nós temos a separação de vários elementos químicos, vamos chamar o gás carbônico, o CO2. Então, nós vamos ver lá no final, na própria síntese da mitocônia, o H+, o hidrogênio. O ATP, para quem não está acostumado, é uma molécula que dá, responsável pela energia. O trifosfato e a adenosina. É como se fosse uma usina nuclear ou uma usina elétrica dentro da própria célula, responsável pela energia. No final das contas, a nossa energia de vida, vamos dizer assim, da célula, a energia vital, digamos assim, a nível biológico, é o ATP. Quer dizer que o hidrogênio tem um papel preponderante no ATP. Só que, veja bem, o hidrogênio que existe na natureza, ele é considerado um átomo, está certo? Que é o H, que a gente encontra na tabela periódica. O primeiro da fila lá. O número um, né? O número um. Por quê? Porque ele é um prótion. Ele tem um núcleo protônico e um único elétron na eletrosfera. É um gás nobre, né? Não, não é nem um gás. Ele é um átomo. Ele é um átomo. É um átomo. Aí, o que acontece? Para ele ser, porque se você observar na tabela periódica, você vai ver lá, que tem lá na constituição da tabela, né? Se você ver o H lá, o H, você vai ver lá um S. Esse um S é um elétron na eletrosfera do próton. Por isso que é chamado de prótion, ou um próton. E tem uma carga positiva, né? E esse elemento hidrogênio, para ele, vamos dizer, ficar disponível a nível universal, ele tem que se ligar com outras moléculas ou com outros átomos. Por exemplo, como você comentou no início do programa, a água, né? Então, você imagine que, para ter a água, eu preciso ter um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Então, o que acontece ali? Existe uma ligação atômica, forças fortes e forças fracas, né? Que interligam esses átomos através de um elétron. Então, você vai ter dois hidrogênios, um oxigênio. O oxigênio é carga negativa e o hidrogênio é carga positiva. Então, é uma combinação de forças eletrostáticas que formam um ângulo de 104,5 graus, que é o que nós chamamos de água, H2O. Aliás, é para avaliar, né, durante, praticamente, a qualidade da água, Neto? A qualidade da água em função da água estruturada, de acordo com o desenho da... Hexagonal. Hexagonal, é isso? É uma das possibilidades, né? Porque você pode também imaginar de água estruturada, uma água, digamos, que ela, digamos, teria o perfil da natureza, que é quando ela carreia os sais, né? Importantes para a saúde, uma inédita e tal. Então... A estruturação que você está falando que é a parte hexagonal de você acertar, digamos, os clusters, né? Para deixar a água mais disponível, disponível, bioquimicamente para a saúde. Bio disponível. E dentro do... Quer dizer, você falou, acabou de dizer, essa informação importante, da qual eu não conhecia, que o hidrogênio está lá no pé do ciclo de Krebs, lá na TV, na geração, ali, né? Isso aí ele vem normalmente, se não for suplementado com a água hidrogenada, ele deveria vir dos alimentos. Dos enzinhos. Dos enzinhos. E aí, quando você toma uma água com hidrogenado, né? Hoje está indo em voga, eu, inclusive, tenho um gerador de hidrogênio em casa, tá? Quais são os benefícios de você tomar essa água hidrogenada? Por que essa moda durante? É, eu compreendo. Agora, existe o seguinte, né? Quando a gente fala do H+, que é esse H+, que seria o que a gente chama de bomba de hidrogênio, né? Porque é bomba de hidrogênio, porque esse hidrogênio é bombeado, hipoteticamente, nesses ciclos que nós comentamos, ciclos aeróbicos, de respiração celular. Então, esse bombeamento de hidrogênio, H+, que são prótons, tá? Diferente do hidrogênio molecular. Hidrogênio molecular é um gás. O que é o hidrogênio molecular? Ele tem os átomos de hidrogênio, só que é em forma de gás. Por quê? Quando você decompõe a água, por exemplo, você quebra as moléculas da água, você vai separar. Aquela história da eletrólise, né? Que a gente fazia nos cursos aí, eu tinha o ginásio, ou mesmo o científico da minha época. Hoje eu estou com 70 anos, então eu não posso falar muito dos cursos de hoje, né? Mas, de qualquer forma, quando você usava a eletrólise, quer dizer, a lise do elétron, quer dizer, quebrar os elétrons, né? Então, você tinha lá um sistema que você coloca a água, né? Dois tubinhos, lembra? E você coloca corrente elétrica e você tem uma corrente contínua circulando por aquilo. Aquela reação química, né? De elétrons fluindo pelo eletrólito, que é a água com algum sal que tenha cargas negativas, por exemplo, que usam, vai quebrar, vai separar o oxigênio do hidrogênio. Então, você via, lembrando que os frasquinhos daquelas tubetas ou tubinhos que a gente usava até no ensaio, por exemplo, aonde a água descia o dobro da quantidade era hidrogênio, onde ficava um pouco mais, quer dizer, a carga, né? Então, é prova, né? Dois H e um O. Então, a massa de gás onde o tubo ficou com mais espaço tem hidrogênio, onde ficou com menos espaço tem oxigênio. Esse hidrogênio que está lá, esse é o H2. Por que que é H2? Porque quando o hidrogênio se transforma, se separa da água, ele tem um princípio, não de se tornar só um átomo, mas ele torna-se um gás, como o oxigênio virou O2. E no caso da água hidrogenada, nessas garrafinhas? Então, a água hidrogenada, aí é o princípio de fabricação, como que você vai obter o hidrogênio, tá? Então, nós estamos falando, antes de chegar nesse ponto, a sua pergunta tem propriedade, porque, então, o H2 não é H+, tá? Então, vamos lá, para não complicar muito. Se você pegar água destilada, água destilada, ou água de osmose reverso, uma água pura, o que quer dizer água pura? Porque ela é isenta de solutos, ou seja, não tem mais nenhum sal lá, só tem água. Se só tem água, existe um equilíbrio cationico e anionico. Por isso que a gente fala H+, é a parte do hidrogênio que está nessa água, e o que está para cima, né, seria o H-, que seria o quê? O oxigênio com o hidrogênio menos, que é o anionico. Então, cátion, próton e anion. Essas duas combinações fazem com que a água seja água pura. Por isso o pH 7, a gente fala potencial de hidrogênio 7. Bom, isso é para explicar o quê? Explicar que quando você tem uma eletrólise, certo, e quebra essas duas moléculas, vai se transformar em H2 e O2, esse H2, ele é o quê? Ele é um dipolo. Na verdade, podemos supor assim que são dois átomos, por isso que é H2, dois átomos de hidrogênio ligados por um elétron, os dois elétrons que fazem parte do próteto. Então, é um gás, ele não é H+. Não é o H+, só que está na água, ele já é um gás. Já é um gás. E esse gás, H2, em 2006, 2007, acho que até muito antes disso, né, isso começou no Japão, eles começaram a perceber, justamente pelo início da nossa conversa, que se o organismo é 70% de água, existe uma grande quantidade de hidrogênio. Em todas as... O próprio DNA tem pontos de hidrogênio nos nucleotides. Você pega o ACTG lá, você vai ver pontos de hidrogênio ligando as proteínas AC, né, a tina, a quinina, a guanina, aquela coisa toda, o que liga isso são pontos de hidrogênio. Eles começaram a perceber que isso poderia ter um potencial terapeuta, para as pessoas em relação às suas patologias, principalmente respiratórias, né, a asma, a bronquiolite, essas coisas todas. Por quê? Porque como é um gás, vem, né, a ideia, vamos aspirar isso aí, né, porque naturalmente tem alguma propriedade que a gente não conhece. E viram alguns resultados muito interessantes de benefício. Agora, o que que acontece? Nós estamos falando aí de ATP sintase, né, falando de mitocôndria, falando aí das questões do H+. O que acontece é que uma das grandes, a grande capacidade que eu vejo do hidrogênio, e acho que a ciência vê isso pelos trabalhos que eu tenho lido e tal, no nosso organismo nós temos um sistema antioxidante endógeno, quer dizer, interno. E a gente também faz uso de antioxidantes exógenos, quando é preciso. O que que é o antioxidante exógeno? É aquilo que quando nós respiramos o oxigênio dentro da célula, existe uma reação, né, que a gente chama uma reação que provoca um oxigênio reativo. Porque geralmente o resultado da respiração celular seria H, que é o hidrogênio, 2, com o oxigênio que sobra, forma água. E essa água dentro da célula, dentro da mitocôndria, ela ajusta o pH para não deixar a mitocôndria acidificar. Acidificar. Eu vou pedir licença só um minutinho, Durante, para anunciar o nosso curso de pós-graduação da Nova Ciência, Biofísica, Tecnologias e Práticas Integrativas na Saúde, é um curso de pós-graduação, na verdade, do Instituto Beng da Nova Ciência. Esse curso começou já no final do ano passado, na verdade, em novembro de 2022. De lá para cá, cada dois meses, um mês, tem um módulo, como se pode ver aí, que está sendo exibido, e vai até final de novembro de 2024. Os interessados podem fazer esse curso, que é reconhecido pelo MEC, inclusive com diplomas e certificações oficiais, e você pode fazer os módulos independentes. Depois que você fizer toda a carga horária, você conquista o seu diploma, obviamente. Tem bônus especiais aí em fisiologia hormonal, metabolismo e imunicidade, negócios em saúde, gestão, marketing, regulatório, etc. Eu recomendo bastante esse curso de pós-graduação. Os interessados têm que falar com a Tássia, pelo 11 956-875835. Repetindo, 11 956-875835. Falar com a Tássia. Avisa a Tássia lá que você viu aqui no nosso programa. E talvez tenha algumas condições especiais. Muito bem, hoje nós estamos recebendo o Rafael Durante, que é biomédico, ele é engenheiro elétrico, técnico em eletrônica, trabalha na área da saúde já com bastante tempo, inclusive com equipamentos eletrônicos. Já fizemos matérias aqui sobre a bobina de mission e também sobre a energia escalar, né, do Tesla. Todos interessados no canal, nos dois canais, João Carlos Baldanha e Lende Agulhas, vocês podem procurar lá o Rafael Durante ou a bobina de mission ou a energia escalar. Você vai encontrar bastante coisas lá, inclusive esses programas anteriores. Hoje nós estamos falando da água hidrogenada, do hidrogênio, desse importante elemento, o H1, que consta da constituição do universo. É o primeiro elemento praticamente a surgir no universo aí na nossa tabela periódica. Muito bem, e a água hidrogenada? Você estava falando das pesquisas realizadas no Japão da inalação do gás do hidrogênio. E é o consumo da água com o hidrogênio, dessas garrafinhas que estão aí no mercado. O princípio da utilização, vamos dizer, tanto das garrafas, tanto quanto dos inaladores, são meios diferentes de administrar a mesma coisa. Você pode tomar água saturada, de alguma forma, na própria água, pelo processo que a gente vai comentar, ou tanto inalar o próprio gás. É a mesma coisa? Quer dizer, o hidrogênio é o mesmo, é o molecular, é o gás. Só que, obviamente, se você inalar, por conta da emese, do carreamento do hidrogênio, já direto para o pulmão, você vai ter uma disponibilidade orgânica muito mais rápida do que você ingerir a água porque você está indo para o esôfago, para o estômago, para outras vias. Então, a inalação, não é que é melhor, ela é mais rápida. O efeito, digamos, é mais pronta, mais disponível. Mas a eficiência é igual. É o mesmo apoio. Quer dizer, se você tomar mais água, além da água, a água é bom porque você hidrata também. Você não vai só ingerir o gás, você vai beber água durante o dia, 200, 300 ml, 4, 5 vezes por dia, com aquela carga de hidrogênio que a garrafinha fabrica. Agora, o importante de entender o hidrogênio é o seguinte, nas pesquisas que eu fiz, e isso é, digamos, convencionado já nessa ideia. Qual é o benefício do hidrogênio, na realidade? Quando nós estamos com alguma patologia, uma doença, vamos chamar assim, em geral, nós temos uma inflamação. Nós temos, pode acontecer, de o organismo não controlar muito bem, não tem chance energética para controlar o que a gente chama de estresse oxidativo. Então, o que é o estresse oxidativo? É quando o sistema endógeno não consegue ajustar com enzimas o próprio processo de regular o que é oxidação. Quando eu respiro, eu estou oxidando. Só que quando eu oxido, existem enzimas endógenas produzidas pelo organismo que equilibram esse excesso de radicais, digamos, de oxílios, etc. Existem vários tipos. Então, uma das propriedades, digamos assim, endógenas seria o quê? Seria, por exemplo, o superóxido de multidismutase, o SOB, isso é produzido pelo organismo, a catalase, o outro processo é o H2O2, que é o peróxido de hidrogênio. Isso é produzido pelo organismo de forma bioquímica e entra nos sistemas para ajeitar, arrumar o que a gente poderia, então, chamar de estresse oxidativo. Só que aí, para que a gente toma? Tomamos vitamina C, complexo de ácido ascórbico, isso exógeno agora, para melhorar o fator de estresse oxidativo. O hidrogênio entra com o adjuvante exógeno, quer dizer, como se eu tomasse vitamina C, glutationa, vários outros compostos que se usam muito em ortomolecular, ou mesmo na medicina integrativa como terapeuta, você também pode usar o hidrogênio. Então, o hidrogênio entra no sistema como um antioxidante. Antioxidante. Mas não é o hidrogênio em si que é o antioxidante. Ele entrando junto com fases das enzimas, potencializando essas enzimas para que, então, essas enzimas produzam de forma endógena e não de forma exógena. Entendeu? Não tem para entender? Quer dizer, ele simula o organismo a ter uma ação antioxidante. É, ele, exato. Mas ele, digamos assim, ele é um agregador de uma bioquímica a mais. São, por exemplo, são prótons de hidrogênio, essa é a verdade, porque quando nós estamos falando de H2, nós estamos falando de prótons. E esses prótons e mais a carga elétrica que une esses dois átomos, eles acabam fazendo parte e potencializam a produção de enzimas que dependem do hidrogênio. Essa é a grande, essa é a chave que eu ia te perguntar. Exatamente isso. Porque a enzima, desde o que eu aprendi, lá atrás, ela é um facilitador de reações bioquímicas. Ela é um facilitador. Sem ela, em determinadas reações, não ocorreria. E isso sempre me chamou a atenção. Eu considero a biologia lá no antigo colegial, exatamente por isso. E por isso, você precisa tomar cuidado com as suplementações, porque não adianta você ter a suplementação apenas elementar ou elemental, vamos dizer assim, se você não tem as enzimas capazes de dissolver aquilo e fazer com que esses elementos realmente sejam absorvidos. É isso. Exato. Agora, a água hidrogenada faz com que essa produção de enzima aumente no metabolismo, faz com que ela exista em maior número e eficiência? Ela aumenta na medida. É interessante isso, porque a gente tem que levar em conta o seguinte, se você falar que um fator oxidativo é bom para o organismo, como o ozônio, por exemplo? Nem sempre. Nem sempre é bom, porque se você já está no estresse oxidativo, você não vai oxidar mais ainda. Esse é o X da questão. Então, quando a gente fala de oxidar o organismo, ou seja, anti-oxidar, o antioxidante, nós temos que pensar também no sistema imunológico. O sistema imunológico, ele per si, na sua essência, todas aquelas células de elementos figurados, por exemplo, dos eucócitos, dos granulostos, dos elementos figurados que saem da medula óssea e vão para a parte linfática ou mesmo para a parte circulatória e para os tecidos e para a célula e para os tecidos, nós temos aí um grande X da questão que é o seguinte, toda vez que eu desoxido o organismo em muita quantidade, eu também estou trazendo um malefício para o sistema imunológico, porque ele vai ficar um pouco abaixo da sua normalidade de funcionamento. Quando você fala desoxido, significa o quê? Que você reduz a oxidação? Vamos dizer que eu esteja, por exemplo, no estresse oxidativo, tá certo? Os terapeutas, os médicos analisaram lá os meus exames, então chegaram a uma conclusão que eu estou no estresse oxidativo. Eu tenho que tomar um antioxidante, os omidal, processos, resveratrol, vitamina C, glutatina, várias terapias para que esse estresse oxidativo meu se regularize, tá certo? Isso de forma exógena. Eu estou tomando medicação, estou tomando algumas coisas que estão me trazendo esse antioxidante, para diminuir a minha oxidação, que está acima do normal. Por quê? Porque o sistema endógeno não consegue regular. Eu estou passando por uma fase de patologia. Agora, eu tenho que tomar cuidado também e às vezes estar me desoxidando, fazendo uma desoxidação, por exemplo, tomando antioxidantes demais e eu estou prejudicando o meu sistema imunológico. Por quê? Porque o sistema imunológico ele precisa, por exemplo, de H2O2, de água oxigenada, a própria água oxigenada, o perófido de hidrogênio, que tem certas células quando fagocitam no sistema imunológico, os neutrófilos, os eusinófilos, os basófilos, eles excretam na fagocitação justamente esses produtos bioquímicos, como se chama assim. E vai para o sistema linfático. Também vai. Isso aí, quando uma célula dessa leucocitaria encosta numa bactéria, por exemplo, na corrente sanguínea, no tecido, ele abraça aquela célula e destrói a membrana da célula com o oxidante. Precisa ter uma terapia oxidativa. Precisa ter um nível de oxidação funcional. Aliás, é o princípio da ozonoterapia. O ozônio oxida para provocar uma reação antioxidante natural do organismo. Dizem, né, que as melhores terapias que tem, no sentido de, digamos assim, a nível de neoplasia, por exemplo, tá certo? É oxidar e desoxidar, oxidar e desoxidar. Porque nesse processo de oxidar e desoxidar, você consegue mexer com o intercício celular. você consegue tirar as toxinas, você consegue deixar entrar nutrientes. É tipo uma bomba, entende? Bioquímica, né? É o que dizem, né? Então, hoje tem várias terapias para esses problemas aí de, entre aspas, do neoplasia, do câncer, né? Dependendo do caso, que se usa hidrogênio assim, de muita quantidade, né? A aspiração é de grande potência. Junto com, agora tem uma coisa, o hidrogênio, ele é asfixiante. Ele não é um gás feito para você usar como usa o organismo, usa o oxigênio, para oxidar processos bioquímicos. É mesmo porque baixa muito a pressão. Tem várias possibilidades aí, digamos, fisiológicas que podem acontecer. Então, o que acontece? Se a pessoa está inalando muito hidrogênio, demais, existe um limite para isso aí também, da inalação. Geralmente, os equipamentos que tem no mercado são suficientes para nos preocupar. Mas eu diria assim, acima de 900 ml por minuto, 900 ml milímetros cúbicos de gás de hidrogênio por minuto, já a pessoa tem que fazer um monitoramento de saturação de oxigênio. Por quê? Se você está inalando o gás atmosférico, o gás atmosférico tem 20, 21% de oxigênio, que é o suficiente para você levar esse oxigênio para os seus pulmões e ali o sangue levar esse oxigênio para a respiração celular. Então, dois tipos de respiração. Nós temos a respiração pulmonar e a respiração celular. Então, quando nós falamos da respiração celular, é um oxigênio que vai ser disponibilizado na mitocôndria, não no pulmão. Rafael, durante, eu vou ter que ter um pé que nós estamos chegando no final do nosso programa, vou ter que fazer mais um programa sobre esse assunto. Estourou nosso limite aqui. Quero agradecer muito pela tua presença. Nós vamos falar mais sobre isso. Na próxima semana, já vamos dar continuidade a esse assunto. Eu lembro que o Salutes é transmitido todas as sextas-feiras, às 18 horas, pela ComBrasil, nosso TV Canal 20, OITV Canal 28, Claro Embratel 3, Sky Canal 28 e Vivo Fibra Canal 239. Os programas Salutes ficam disponíveis em dois canais do YouTube, João Carlos Baldanha e Além de Agulhas. Eu peço que vocês curtam e compartilhem com as pessoas que você acha que vão gostar do programa para aumentar a nossa audiência e o nosso trabalho. Afinal de contas, estamos divulgando aqui informações de excelência na área da saúde. Nosso programa Salutes é o patrocínio da Nova Ciência, líder em equipamentos de medicina integrativa e da essência ao Energy, a natureza em frequências a serviço da vida. Boa semana a todos e até a próxima sexta. Obrigado, Rafael Durante. Eu que agradeço. Obrigado. 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 Obrigado.